Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Beproquê é Líquido, meu nome é Fernando Cesar, eu sou o Alisson, e hoje é dia de tomar uma Amber Ale caseira. Bom pessoal, mais uma cerveja do Altinas, do Dida, dessa vez uma Amber Ale, essa daqui ele fez pro aniversário dele, aquela que a gente tomou, lá na casa dele, a gente já tomou ela já no barrilzinho já, e agora vamos ver como é que ela ficou na garrafa. Faz já alguns meses, já que tá aqui em casa, ela paradinha, a gente tava esperando reorganizar a parada toda pra poder gravar, e hoje vamos ver, vamos ver como é que ela tá. Pode não parecer, mas a gente tá no estúdio novo. Na verdade, as pessoas que tem TOC vão perceber. Verdade. Porque agora tem duas coisinhas básicas diferentes, aqui na câmera principal não vai dar pra perceber. Não, não. Mas aqui... Não, essa câmera aqui, ela sabe perfeitamente em várias maneiras. Já dá pra saber fácil. Agora, quem tem TOC, tá vendo aqui ó, o violão e o quadro tão alinhado agora. Mas bom, vamos abrir ela e tomar pra ver como é que tá esse negócio. Bora! Tchau! 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 Tchau!